Música O presidente da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, o vereador Luiz Henrique Cirilo, falou do projeto de lei que autoriza o Executivo a disponibilizar 7 milhões de reais para a Coab Campinas. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito, regulamento. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar recursos orçamentários no valor de 7 milhões de reais para aumento de capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, Coab Campinas. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrários. Assina o prefeito Jonas Donizete e o secretário de Assuntos Jurídicos, Silvio Roberto Bernardinho. O diretor financeiro da Coab Campinas destacou a importância deste aporte financeiro e o destino desta verba. A necessidade que nós temos hoje de ampliação do nosso capital, nós temos uma defasagem hoje de custeio de 800 mil reais por mês. Nós estamos com vários projetos para investimento, que é a regulação fundiária no projeto Cidade Legal, junto com o Governo de Estado, com o nosso secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, e o programa de regulação fundiária com o Governo Federal. Nós estamos implantando o cartão reforma, que é um recurso que vem pela Caixa Econômica Federal, que pode atingir até 9 mil reais para cada reforma. Esse valor vem a fundo perdido e nós vamos financiar a mão de obra da reforma. Após a comissão aprovar este projeto de lei, ele vai ser debatido nas reuniões ordinárias com os demais vereadores. O que nós observamos, através das palavras do diretor financeiro Walter Greve, é que há necessidade desse aporte de 7 milhões para que sejam direcionadas principalmente para as unidades habitacionais. E a Câmara não pode se furtar desse compromisso junto à população, principalmente à população de baixa renda. Razão pela qual eu acho que atingiu o objetivo e agora esse projeto entra em discussão na Casa para que seja posteriormente votado.